Os candidatos chegaram na emissora acompanhados por seus assessores. São Lourenço do Oeste tem três candidatos a prefeito. Agostinho Menegate, da coligação Unidos por São Lourenço, com PP, PL e União Brasil. Renan Federigo, do MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSDB. Silvian Rentes, da Federação Brasil da Esperança, do PT, PCdoB e PV. O debate é dividido em seis blocos. A apresentação das normas, dos candidatos, a apresentação de propostas por eixos temáticos, perguntas dos jornalistas e questionamentos entre candidatos. E as considerações finais. O debate conta com uma comissão da OAB, Subsessão de Pato Branco. Caso tenha algum pedido de direito de resposta, a análise é realizada por essa comissão. No de São Lourenço do Oeste, houve apenas um pedido e foi indeferido pela comissão de ética. O espaço democrático proposto pela TV Sudoeste é uma oportunidade dos eleitores conhecerem as propostas dos candidatos. A gente tinha uma expectativa de que fosse um debate propositivo, um debate de muitas ideias, de muitas propostas, que falasse de futuro, que falasse do plano de governo e dentro das possibilidades, dentro daquilo que foi possível, isso aconteceu, um debate respeitoso, as diferenças elas existem e a gente precisa respeitar inclusive as diferenças. Obrigado, agradecimento a vocês, especial do fundo do meu coração. Um momento muito importante para a gente falar sobre o futuro do nosso município, neste debate onde apresentamos e parabenizamos toda a rede Selinalta, também a TV Sudoeste, pelo convite e pela oportunidade e deixar com que a democracia seja exercida, com que a população de São Lourenço do Oeste escolha o melhor para os próximos quatro anos de governo. O tempo de campanha é muito curto, então a gente não consegue chegar em todos os lares, visitar todas as famílias, todo o comércio do modo geral, então o debate para nós, principalmente sendo transmitido pela TV e pelo rádio também, isso nos ajuda bastante, eu vejo que foi bastante positivo, deu para colocar as propostas. A TV Sudoeste realizará neste ano cinco debates. O de São Lourenço do Oeste foi o primeiro da série. O próximo será na terça-feira, dia 24, entre os candidatos ao cargo de prefeito de Palmas, com início às 20 horas e 45 minutos.